e vamos ver primeiro x-racing 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 vídeos isso aqui com versão proibida onde você vai assalto a vivo tentou a sorte emocionado olha cara eu não sei porque as pessoas se interessa x-racing é canal de pobretude que sonha em ter moto a entendi cara dá vontade de jogar esses caras longe filha não dá vontade de jogar esse maluco longe de moto pois filha da puta me diz uma coisa não entendo nada de moto para mim moto não era para existir mas a moto não ocupa na pista do mesmo lugar do carro não é a moto tem que andar atrás do carro pois é por isso que eu tô especificado sempre se sempre tomar uma porrada não torço para morrer não tô só para cá e tomar uma porrada e cair sem morrer sem se machucar só cair mesmo amanhã cedo fechando os outros oi 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 é compilação de gente fazendo merda de moto isso daqui é complicado porque o onde esse cara tá é o ponto cego do carro isso aqui é ponto cego você não consegue ver o cara aqui. Esse aqui tá fazendo merda, ó. Vai, passa o caminhão mesmo, filha da puta. Vamos ver a merda que ele vai fazer. Ó. Ah, foda-se. Ele tava fazendo merda. O cara tinha que sair da frente dele pra ele passar? Estou estressado. Maluco, o trânsito tá embaçado hoje. Ai, calma. É sério. Tô gravando assim, tipo, bravo. Daí resolvi também gravar, tipo assim. Tinha que ser proibido isso aqui, sabe? O cara de gravando, falando com a câmera. Pra acalmar. Pra fazer um vídeo trazendo essa mensagem de paz. Mas não vale a pena se estressar. Apesar de... Caralho, o que o cara fez de errado? Olha lá, o cara freou e deu a seta. Valeu, Mike. Não, o cara freou e deu a seta. O que o cara fez de errado? Deu a seta em cima. Foda-se. O carro que tá atrás tem que dar uma distância mínima. Você aprendeu isso na autoescola? É, ele respeitou a lei. Por isso que o motoqueiro não gostou. É porque tem gente que o cara passa na autoescola, mas o cara não passa numa prova de física básica, tá ligado? Aí o carro tá na frente do cara, o cara tá aqui, torando atrás do maluco. Se o maluco, sem querer, dá a frente de barra no freio, o filho da puta vai dentro do carro. Porque não tem freio ABS que o cara possa apertar pra parar. Entendeu? Se eu der só a freadinha, o maluco vai de moto, vai se desesperar, vai cair. Ah, bem feito. Não estudou física. Vamos lá, mais um fazendo merda, hein. Que isso, cara? Uma águia? Caraca, eu fico bolado a andar muito rápido. Tipo assim, eu não passo de 100 quilômetros com o carro. Não passo de 100 quilômetros. Por quê? Primeiro, eu não confio num Clio 2006. Que é o meu carro. Segundo, que eu não confio no pneu do meu carro. Mesmo sendo novo. Terceiro, que eu não confio na pista. Aqui no Rio de Janeiro, a pista parece um queijo suíço. Do nada, pode aparecer uma cratera no meio da rua e você se fuder. Quarto, que eu não confio nos outros motoristas. Quinto, que pode aparecer um cachorro caramelo na tua frente a qualquer momento. E sexto, eu conheço um monte de gente que já fez merda por estar andando rápido pra caralho. Teve um parceiro meu uma vez que tava voado na Via Light. Filho, um cavalo, um cavalo, pulou na frente do carro dele. Um cavalo. Quase matou o maluco, cara. Um cavalo, porra, um cavalão. É? Carpeado. manga larga. Caralho, aí, Ablos. Pô, o maluco quase morreu, cara. Aí, o que a gente fez no trabalho? A gente imprimiu vários cavalos rindo. Porra, botou no papel de parede do maluco. O maluco abriu o computador, caralho, quase morri. Abriu o computador e um cavalo rindo. Aí, o caralho, Jorge, posta o grampeador aí, cara. Ele abriu a gaveta, assim, um cavalo impresso rindo. Dentro da gaveta. A gente botou cavalo em vários lugares pra ele ficar olhando de cavalo. Mas a parada foi sériona, cara. E amassou o carro dele todo. É porque ele tinha uma palha weekend, que tinha uma frente grandona. Mas se ele não tivesse aquele palho ali, cara, se fosse um corcinho, um uno, um clima, ele tava fudido, cara. Amassou a frente do carro dele todo e o teto do carro todo, cara. O cara quase morreu por causa de um cavalo. Pô, é muito perigoso, cara. Um conhecido meu morreu, bateu de moto em um cavalo de madrugada. É foda, cara. Por isso que eu acho que você tem que ter prudência, cara. Porque, mais uma vez, se você fizer uma aulinha de física, você vai descobrir que se você correr tanto pra chegar até um lugar cujo a distância seja pequena, você não vai ganhar tanto tempo assim. Entendeu? Tá todo mundo com pressa. Aí o cara perde a vida pra não perder alguns minutos. Só tem maluco dirigindo. Só tem maluco. Só tem maluco. Eu nunca bati em ninguém. Olha o outro também. Olha aí, motor. O cara sai lá da pista da direita, mano. O cara sai lá da pista da direita, mano. Ele faz o quê, mano? Ele fica na pista aqui, né, mano? O cara vai entrar, mano. Será que é o maluco do podpac que tá dirigindo? o valor cheio da parceria, né? O valor cheio da parceria, né? Filha da p***. Quer dizer, o cara tá dirigindo rápido pra caralho. Também, tá errado também. Pedestre tem sempre razão. O cara tá andando rápido pra caralho, gravando e vendo a merda do celular. O valor cheio da parceria, né? O valor cheio da parceria, né? Tá fazendo merda ou não tá? Fala pra mim. Tá fazendo merda ou não tá? Porra, o cara tá andando em cima da linha e tá reclamando do cara ainda. Sempre tem um cara que faz essa merda aí, que atravessa ali. Sempre. que tu tem, pode ter certeza que tu vai tentar passar no meio e vai vir um motoqueiro fazendo merda. Eles ainda acham que tão certo. 160 quilômetros, o cara. Aí, ó. Aí, aí. Ó a física aí. Olha a física aí, ó. A aula de física aí, ó. Ó. Quase foi pro saco, ó. Quase foi pro saco. O que é isso aqui, ó? Ó a Q3. Ó a porra, mano. O bagulho é grande, hein? Não é a Q3 não, mano. Sei lá qual que é isso aí, velho. Boa. Aí. Se ele estivesse prestando atenção, não ia acontecer, cara. Ó. Ó. Se ele estivesse na dele, não ia acontecer. O maluco tá com a senha tá ligada. Ô tio, você tá louco, mano? Presta atenção, filha da... Nada, o tiozinho joga. Eu tô prestando atenção no bagulho ali. Pá, moscando, o tiozinho joga assim, mano. Aí, mano. O que é que o cara fez? Caralho, olha só. Olha só. Ele tá a 60 km por hora. Olha onde o cara tá. Olha onde o cara tá. Ó. O cara começou a virar agora, ó. Ó. Ó, ó. Onde o cara tá? Ô, filho da... Eles fazem isso pra gerar conteúdo. Hoje em dia, eles fazem isso pra gerar conteúdo. Achei que ia bater gostoso, mano. Aquele cara, mano. Vou mandar lá pra X-Race, mano. É, criador de conteúdo de moto. Já dá. Pô, o que é que o cara fez? Ó, de novo, ó. 100 km. O cara foi pro lado e ele ficou puto. Merda, né, cara? Pior que tá cheio desses merda na rua, né, cara? Tá cheio desses merda. Meu Deus do céu. E olha aqui. Isso aqui é tudo que quer ser merda igual, ó. 563 mil pessoas que querem ser merda igual. Não ligou a seta. Foda-se, cara, que o cara não ligou a seta. Quem vai morrer se bater é esse merda aqui. Ele tem que prestar atenção. Porra. Aí tu morre, eu morri, mas a culpa não foi minha, não, cara. A culpa foi do cara que não deu a seta. É, cara, mas você morreu. É, mas a culpa não foi minha. É, mas você que perdeu a vida. É, mas a culpa não foi minha. É, beleza, você tava certo. Parabéns. E ele continua, ó. Ó, continua. Isso. Tá todo mundo tá errado, né, cara? Ah lá, o mundo inteiro, ó. Ó, Deus. Ó, céus. O mundo todo está errado. Tem uma compilação desses merda caindo, não? Esse fudendo? Aí, o cachorro caramelo. O cachorro caramelo. O cachorro caramelo. Viu? Ó, olha só. O cachorro atravessou na faixa de pedestre. Ó. Viu? Pra ver, você é consciente. Olha o cara tá fazendo rali, cara. No meio do nada. Aparece uma mulher de branco aí, filho. Ele vai pro saco. Caralho. Caralho. O maluco parou do nada. Essa aí foi foda. É porque é dois motoqueiros fazendo merda, né? O maluco. Vou botar a esquerda. Ligou a zenda, vou botar lá. Tinha que ser dois motoqueiros, né? Aí já me falaram, meu, é melhor pagar 4 mil e ter o seguro do que não pagar e você perder a moto e ficar com o boleto. Aí eu, verdade. Mas a minha moto, ela não tá... não tá correndo risco. Tá, tá. Todo mundo tá correndo risco. Mas pelo menos a minha moto, nesse momento, ela tem um bom rastreador, meu. Um rastreador. Olha isso. Nossa, quase. Quase que deu ruim, hein? Rapaziada, esse seguro com indenização agora ia ser bom. Ih, tu ia direto pro inferno. Cara, deve ser um inferno tu dirigir com esse motoqueiro fazendo merda, cara. Aqui no Rio de Janeiro não tem tanto isso, não. é só em São Paulo eu acho que tem essa porra. Os caras nem tem habilitação, né? Vamos ver. X-Racing em quedas. Ah, ele tem um canal só de quedas. Vamos ver esse último. Salve, pessoal. Beleza? Sai daí, porra. Não, Não, você fica querendo que eu acelero. Não, ele tá fazendo motocross, né? Não, não tá fazendo porra nenhuma. É, o Nandão tomou o primeiro tombinho no off. Caralho. 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 Cara, dois errados, cara. De acordo com a motoca, o carro teria sido fechado pelo ônibus. Se acontece uma merda séria, quem morre é o cara da moto, cara. O cara podia ter quebrado um pescoço, quebrado o braço, quebrado a perna. Olha a velocidade do cara. 90 km nessa pista aí, ó. Tinha alguém fazendo mais merda do que ele, ó. Caiu sozinho. O saco voando atropelou, atrapalhou ele, ó. Tinha um saco voando ali, ó. Falei que foi o plástico? O cara escorregou num plástico e quase morreu. Gente, quanta Ferrari, gente do céu. Aí, ó, só, eu nunca vi tanto um carrão abrubado no lugar só. Olha o R. Morri. Morri. Ai, Jesus. Ai. Não pode tirar a minha frente, eu falei pra você, não pode olhar pros lados, filho. Um pai ensinando o meu filho a fazer merda. O filho meu nunca vai ter uma moto, cara. Nunca. Opa! Segura! Caralho, meu Deus, cara. É isso que eu falo, qualquer coisinha, o cara que está na moto se fode, cara. Deu sorte isso aí, deu sorte de não ter morrido, cara. E aí, galera, estamos vindo para o rolezão aqui na região de Londrina. Trilhão de São Sebastião, primeiro role. Opa, opa! Opa, opa! O cara está rindo, mano. O cara ficou rindo. O maluco caiu de cara, filho. Caiu de peito. De boa, vou levantar sua moto. Os caras se importam mais com a morta. Vai virar a dor, velho. Ah, merda. Porra, cara O maluco tinha que aproveitar e falar assim Tá bem? Tá bem? Mas você viu a merda que você tava fazendo, cara? Você viu a merda que você tava fazendo? Muita merda, tem blitz ali? Vamos sair fora que tem blitz ali na frente Cara, o cara não tem carteira É complicado, né? Tá tendo blitz ali, ó, galera Vamos sair fora Vamos sair fora que tem blitz ali Olha isso, cara Filho, se ele faz uma dessa aqui no Rio de Janeiro A polícia vai atrás dele, filho Larga o aço Acha logo que é bandido É assim mesmo, rapaz A gente anda só o cano A gente corre esses perigos Puta que pariu Quebrou minha perna Quebrou minha perna Quebrou minha perna Ele tava com a filha? Ele tava com uma filha na moto Tinha que ser preso mesmo Um filho da puta desse Não O que me surpreende É que um filho da puta desse Tem mulher Que se ele tem filha ali É porque ele tem mulher Ou teve algum dia Causou um acidente Né, seu merda? Filha dele novinha, cara Caralho, é um merda, né? Um merda Peripraip, porra Peripraip, porra